Eu vou lá, Domingo e Camila, meu querido, a Roberta, tomar um abraço, deixa eu ficar lá, deixa eu ficar lá, deixa eu ficar aqui. Senão eu não vou falar que se eu for o meu nome. Ok. Ai! A minha palavra é afiada e contamina. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. 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 É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.